Fala galera, seja bem vindos a mais um vídeo no canal do ZecaTV Fala rapaziada, eu vim explicar nesse vídeo aqui Eu vou deixar essa partidinha rolando aí rapaziada Que eu fiz, agradecer o vídeo também que jogou comigo E essa partidinha aí, não vou nem narrar rapaziada Eu só vou explicar porque eu não estou fazendo live Desde sexta-feira, tá ligado? Hoje é domingo, eu tento apostar esse vídeo hoje, domingo Pois é rapaziada Cara, é o seguinte Muitos sabem quem gosta da minha like, quem assiste Uns 10, 20 me assiste, né? Goste jogar comigo lá Tava normal rapaziada, só que O YouTube parece que deu uma brincadeira comigo E baniu, tá ligado? Não quer mais que eu... Eu faço no aplicativo, entendeu? Eu só tenho um celular pra fazer live e eu faço no aplicativo Porque eu dou recorde E aquele Omelette lá, Arcade, tá ligado? É esses dois Se não der em um, vai ir no outro, tá ligado? Só que... Beleza Aí... Fui... Fui fazer... Fui fazer sexta-feira Porra, feriadão de noite Tal Apareceu essa imagem que eu vou botar aí, ó Tá ligado? Apareceu o quê? O servidor tá bugado Beleza Aí eu, porra... Só num dia, né? Beleza, então, mano Vou dormir Mano Fiquei na auditude Eu sei fazer nada Tá ligado? Tá Fui lá, vagabundo Fui falar Tá, beleza Quando foi sábado, né? Sábado Rodei nove da manhã Pra fazer live, né? Já perdi três horas de live de noite Tem que fazer de manhã De tarde e de noite agora Beleza Quando eu fui sábado de manhã De novo A mesma coisa Não dava pra fazer Aí eu fui Tá, se não dá nesse aqui Eu vou naquele outro Aí, beleza Fui no outro Tá ligado? Fui no outro aplicativo Também a mesma coisa, mano Bugado O YouTube baniu Tá ligado? Ó Esse servidor não pode mais fazer live Como é que tá na imagem? Tá bugado Tá com aquela imagem lá Beleza? Ó um carinha ali, ó Eu não vou nem falar nada Deixa esse cara aí olhar pra mim Porra, mas esse bicho vai querer narrar, mano É porra Vai tomar um capão Deixa esse cara tomar capa aí, meu irmão Tu é ruim, cara Falou Pois é, rapaziada Continuamente Aí, beleza Beleza Aí tá Fiquei triste Passei a metade do dia Aí eu fui dormir Porque o vagabundo vai dormir Beleza Quando eu fui de noite A mesma coisa A mesma coisa sábado Ontem Bicho burro Tá Aí o meu primo falou assim Pô, mano Vai lá no YouTube Ver o que que aconteceu Aí tá Fui ver lá no YouTube Não que o YouTube Agora não quer Não quer mais Que faça Lives de má qualidade Diz eles, né Tipo Só no aplicativo Só pelo um celular Tá ligado? Assinuando que Quero que eu faça live Tipo no PC ou no computador Tá ligado? Aí Aí o negócio Aí o negócio pesou Tá ligado? Dizem Não sei, mano Não sei se é verdade Mas tava lá Eu li lá Não quer mais que eu faça live Desse jeito Com a má qualidade Da imagem E do áudio Mas fiquei assim Lascou Agora pronto Não vai dar mais Rapaziada Eu só Quem vê esse negócio Do meu trabalho Eu só Sabe que só tem Esse celular E eu tenho Um computador Aqui Vou dar uma imagem Pra vocês também Tá bem aí Que ele é de 100 reais Só dá pra assistir a live E ver os comentários De vocês Simples Só pra fazer isso Se tu for botar O negócio Coisa dele Lá Trava Mais Tô falando Pois é Carra disso Beleza Aí Aí eu quero entender Tá ligado? Como é que vai ser Porque Pô, mano Live que eu mais gosto de fazer Tá ligado? Trazer É Ficar Trazer Eu fico muito feliz De fazer live Todo dia Cara Muito Dá 3 horas de live É o que o meu celular Deixa Tá ligado? Aí Ainda acontece isso Agora Eu não tenho computador Rapaziada E Infelizmente No Youtube Vai ter que parar Live Aí eu peço Pra vocês O que vocês Querem que eu faça Tá ligado? Só faz vídeo Porque vocês são Públicos Rapaziada Vocês que mandam E desmandam Aqui Tá ligado? Tem uma bugadinha Aqui Tá ligado? Vocês que mandam E desmandam O que é que mandam Fazer Ou outra plataforma Que dá pra fazer Como Tem duas plataformas Boas Que animam Que tem muita gente Streamer bom lá Mas vocês que mandam Tá ligado? E O Facebook Que é outra Plataforma Na Bíblia É muito ruim Pra fazer live Isso é louco Tá ligado? Aí vocês mandam Rapaziada Vou continuar fazendo O vídeo aqui Tá ligado? Vai fazendo Mas eu gosto muito De fazer live Tá ligado? Muito de fazer live Mano É que eu mais gosto De fazer Aí Isso que eu queria Explicar pra vocês Rapaziada Por causa Esse cara Tava me mandando Mensagem Cadê a live? Cadê a live? É Aí eu Fui Por causa desse vídeo Explicar pra vocês Por causa da live Tá ligado? Mano E eu quero que vocês Me sigam no Instagram Rapaziada Por favor Todos que eu quero que vocês Me sigam no Instagram Vou botar Aqui embaixo O link da descrição Vai estar o Instagram E vai botar aqui Vou botar bem aqui Botando aqui Zeca Na line Zeca TV Porque quando eu for Fazer live Eu vou falar por lá Vai ter live agora Tá ligado? Live, live Aí vocês veem Tá ligado? É rápido Prático Quem tem É bom rapaziada Vocês me seguirem lá Dá essa moral pra mim Batei 300 pessoas lá Mas tá bom Pois é rapaziada Aí é o seguinte Mano Eu vou fazer uma caixinha lá E vou falar pra vocês Já onde vocês querem Que eu faça a live Tá ligado? Mano Onde vocês forem Eu vou fazer live Tropinha É isso que eu quero fazer E vídeos é muito difícil Tropa Meu celular Live Minha celular é bacana Live Minha celular é o bichão Faz live Três horas jogando muito Em vídeo Trava 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 Mano Isso aqui ó Pra pegar Eu não sei como eu debulhar Nessa desgraça Dessa partida Trava Trava E eu não consigo Dar um tiro na cabeça De a W Que eu já sou ruim De natureza Olha o cara aí Dá uma rejadona Jogar gel Desgraçado Pois é Pois é rapaziada Esse é o intuito do vídeo Vou fazer uma thumb Sã aqui agora Vou tentar apostar Já apostar Opa também Gosto de jogar gel Valeu Velocidade Muita Muita velocidade Por aqui Um jogador Espeto O cara já vem rushando Me ajuda Me ajuda Vagabundo Joga um gel pra cima Vai pra cima dele Jogou aqui ó Velocidade Não posso Retomar 5 de dano Ver se tomar dano Não dá Me ajudou Jogar crossbow Se assustou Jogou Gé morrendo de meio Vitinho já vai Tomar ele Vai tomar costa Vitinho me ajuda Vagabundo Vitinho matou um Disque aqui Na minha costa Se liga Do nada Eita E aquele lá Tomou o famoso Lá do outro lado Pois é rapaziada Esse é o vídeo Rapaziada Fazer essa partidinha Aí Mano Se inscreva lá Botar o link Na descrição Bora ver o que acontece Rapaziada Porque tá bugado Mano Não é possível Não Cara Gostei de fazer Live Mano Trazer felicidade Pros cara Doido Os cara que jogam comigo Todo dia Querer fazer Tava tão focado Mano Eu tinha até visto As horas Já feita no YouTube Mano Cê é louco Mano Aí acontece isso Bora ver o que acontece Mano Mano Animo É boa a tropa Só que É muito Streamer bom lá Cara O gato Lá se abrir Ninguém ia assistir Minha live E só zero Vai ter só o zerado Lá Porque o gato É muita gente Tá ligado E não dá rapaziada Mas Mano Onde vocês foram Rapaziada Eu vou Vou continuar fazendo O vídeo aqui Tá ligado De mais que difícil Que seja Mas Esse vídeo Não fique longo Rapaziada Só assistindo Minha voz Escruta Falou rapaz Rapiz Bora mano Ó Vitinha tomou O famoso Já joguei gel Vai 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 atirar em mim Vai Desgraçado Esse tu não olha pra costa Vou narrar essa partida Pra te dizer agora Bora lá rapaziada Olha esse gel Petropia Meu Deus É grande Só que faz coisa E aí A praia é benizada Também o Corinthians Né rapaziada Ele não vai querer O Nobru Os caras não vão assistir Meu vídeo mesmo Mas porra mano De que que jogaram Rapaziada Ó lá 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 Na cabeça Foi pro peito Desgraça O que 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 os caras Jogaram ontem Rapaziada Cê é louco Mano Quem assistiu Maluco Que que Aconte Não Antes daquelas duas partidas Lá já tava jogando Era filho de fora Já pô Não dá Mas não Coitada Vai ser hateado Até mais 3 horas da manhã Todos os dias Mas é a vida Mano Nem te ganha Tá ligado O Corinthians Deu sorte Jogaram muito Tá ligado Treinamento Rapaziada Quem treina Vai ajudar Treina 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 Ele vai ver Diz que ia amassar mesmo Ia calar a boca De todo mundo Tá aí ó Calou Nobru Inspiração pra muitos Jogar muito Olha aí ó MVP Doidão Um cara que jogaram Celular do pai MVP Olha Né Vocês tem que acreditar Doidão Vocês tem que acreditar Fé em Deus Que um dia vocês conseguem Tudo seus objetivos Rapaziada Eu também não vou desistir Rapaziada Vocês falam assim Eu não tô pensando Desistir não Rapaziada Das live Tá ligado Vou ter que fazer Alguma coisa Pra ganhar dinheiro Tá ligado Fazer alguma coisa Dar um jeito Mano Dar um jeito Mano Não vou desistir Tão cedo Tá ligado Boa Minha avó Falando aqui Pelo amor de Deus Mentira Ela parou de falar Bora Volta Pois é rapaziada Jogaram muito Rapaziada Cê é louco Mano Mano Quando eu vi A segunda As duas partidas Cara que jogaram Cê é laser Jogaram muito Rapaziada Tá malu Level up Amassou no final Daquela ali Mano Cara Foi uma sensação Incrita Os caras Dizem que são Joguinho Joguinho É um cacete Mano Cara Os caras jogaram Mano Não tem nem o que falar Jogaram muito Pra organizar mesmo É treinamento Tropinha Quem treina Quem trabalha Deus ajuda Rapaziada Já viu esse lema É doidão Tudo no seu tempo Mano Não vai se falar Ai eu quero ser Extreme agora Eu quero ser Não rapaziada Trabalhe 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 Que o Deus Vai ver seu esforço Vai ver seu esforço E vai ver Pô Ele tá trabalhando Bora ajudar ele Com o tempo Ele vai lhe ajudar Relaxa Mano Tudo tem seu tempo Tudo isso que minha mãe fala Pra mim Relaxa Vai pra cima dele Vai ver que eu sou Roxano de Adab Errou o botão Roxano de Adab Querendo fazer amizade Ei Toma Pois é rapaziada Tamo junto Bora se inscreva no meu canal Rapaziada Bora bater Vamos tentar bater Esse mil inscritos Meu irmão Nem se fazer só vídeo Mesmo Só fazendo live Vou ter que bater Esse mil inscritos Tropinha Tá ligado Mano Bora ver Eu quero que desbug Esse corretro Eu não tenho computador Não tem como eu fazer Rapaziada Infelizmente Eu quero muito Minha vontade de fazer Todos os dias Mano Mas Sem ser computador Só Se já Botei só no computador Já era Não vou fazer tão cedo No youtube Mano Não tem como Eu comprar Minha mãe Eu não tenho condição Minha mãe não tem condição De comprar Tá ligado Mano É a vida Pobre Tá ligado Pobre Eu tenho o celular mesmo Travando Mas é o que tem Não pode retlamar Tá ligado Errando o botão Pra que eu joguei esse gel Pra que Tá ligado Mano Tá na cabeça dele Errei Meu deus Oh Butzão Ele deve me matar ainda Oh Errou Morre Diabo Aí eu erro de novo Lá vai Aí o cara vai pra cá Errou de novo Meu deus Cara Eu sou muito ruim de AW Mano Olha isso Olha o cara aqui Quase me mata Olha o tanto de dano Que ele me dá Errando o botão Eita Eita Meu pai amado Tamo junto rapaziada O vídeo vai acabar aqui O vídeo vai arregaçar o cara Tamo junto rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Esse é o vídeo Tamo junto Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON